A gente está na expectativa, principalmente, de como vai reagir a jovem equipe de São Bernardo no jogo mais importante até agora da temporada pra eles. É um time muito jovem que vai ter que arriscar, pois enfrenta uma das melhores equipes do voleibol brasileiro. Começa sacando o levantador Paulo Renan. Já começa errando, bola pra fora. Primeiro ponto dessa terceira decisiva partida é do César e do Murilo. É aquele momento em que o Mineiro já dá uma olhada ali, né, conversar, tentar acertar. Os dois times vão aquecendo. Sacando o Éder, vem de pancada. Trabalho do Paulo Renan, bola de entrada pra ele, Renan. Tentou definir o oposto da defesa do Murilo. E depois o vacilo do César, né, não conseguiu trabalhar o passe. Uma vacilada e o São Bernardo consegue empatar o jogo. E o Paulo Renan, desde o início, já forçando com o seu principal jogador, né, o Renan. Vai pro Sáquio Mineiro, enquanto a gente tá vendo aí o Lorena. Bora as caras novas do César pra essa temporada 2012-2013. A quadra tá sendo seca, o Serginho vai ali, aproveita, né, pra conferir. Sacando ponta, Mineiro. Vem num flutuante. Serginho, trabalha o passe. Levantamento do Sandro. Bola de graça vem trabalhando o contra-ataque, o São Bernardo. Paulo Renan, no levantamento. Pancada no fundo do Renan da defesa. Aí de novo, Paulo Renan. Chamou essa bola de tempo, deu defesa lá atrás. Sandro pra Lorena. Tentou na diagonal. Na diagonal lá no fundo, a bola não passou. E depois, no bloqueio, pra fora, o São Bernardo passa a frente. Faz dois a um no jogo. Prevalecendo as defesas nesse ponto. E aí na inversão, ó. A bola pro Renan, ele empurrou praticamente no bloqueio. Quem tava por ali é o Lumão. Continua sacando o Mineiro. Sandro, chamou de trás. Murilo! Paredão no Murilo. Terceiro ponto do São Bernardo. Tentou essa pipe agora ali o Sandro com o Murilo, ó. E a parede amarela do São Bernardo, veja aí. Comecinho de jogo, São Bernardo 3 a 1. Boa passagem do Mineiro no saque. Pra fora. É o segundo erro de São Bernardo. Aliás, os dois pontos do César em erros de saque, né, Marco Freitas? É, até agora o César não marcou pontos através dos seus próprios méritos. Teve a chance de contra-atacar, mas houve um erro de decisão no levantamento depois de uma boa defesa do Murilo. Saca do time do César. Bola na mão do Paulo Renan, de novo a bola de tempo. Consegue prevalecer a defesa do César. Vem Lorena, tentou uma diagonal curta. Mergulhou muito bem o Paulo Renan. E aí passa por um bloqueio um pouco distante da rede. O Mineiro e o São Bernardo encontram o seu quarto ponto. E uma boa jogada. O Mineiro é ponteiro, normalmente não ataca esse tipo de bola, que é uma bola de oposto, né, pela série da rede. Ele trabalhou, na meia força. Pegou um tempo de bloqueio totalmente equivocado do mão. Mais um ponto pra jovem equipe de São Bernardo, que começa bem a partida. E aí o Isaac. Vai forçar. Pancada do Isaac. Terceiro erro de saque da equipe do São Bernardo. 4 a 3. Lembrando que logo mais tem Campeonato Brasileiro Futebol pra você acompanhar aqui no Esporte TV com Esporte e Grêmio. Um dos jogos que fecham esta 29ª rodada do Brasileirão, que tem o Fluminense. Cada vez mais líder. 9 pontos à frente do Atlético Mineiro. Saquelo César com o mão. Bem de pancada. O passe chegou legal ali na mão do Paulo Renan pra Renan. Pegue dificuldade e a bola veio baixa. Murilo. Vai trabalhar o contra-ataque do São Bernardo. De novo. Paulo Renan deu uma olhadinha e insistiu pro Renan. Ele tem muita força. Não é à toa que foi o 5º maior pontuador da última edição da Superliga, né? 2 e 17, uma das grandes relações do vôleibol brasileiro. Jogador sendo tratado com muito carinho nesse processo de evolução. Amadurecimento, não só como atleta, mas como homem mesmo. Não é fácil sair dessa transição. Categoria de base para a categoria principal. Garoto, né? Tem 22 anos o Renan. Aí ele com a canhota. Ótimo saque. Sandro. Lorena. Atacando no bloqueio. Vem Serginho. Sandro de novo trabalhou. E na variação, agora nessa bola de tempo, ponto de Thiago Barthi. Primeiro ponto da equipe do SESI, pelo seu próprio mérito, né? Bola rápida de meio com o Thiago Barthi. Os outros três pontos conquistados através dos erros de saque já citados por você, Jado. Aí vai sacar o central da equipe do SESI, Thiago Barthi. Certamente vai forçar, né? Jogador de 2 metros e 9 de altura. Sacou para fora. Sexto ponto do São Bernardo. Vai mantendo essa diferença aí. De um, dois pontos. É só o comecinho do sete. Olha a classificação para a grande final do Campeonato Paulista. Quem será o adversário do campeãs? Sacando o São Bernardo com o Ricardo. Forçando em cima do Murilo. Trabalha ali de novo do Sandro. Boa bola de tempo. Vai insistindo com seus dois meios de rede ali, né? Primeiro o Thiago Barthi. Agora o Éder. Quinto ponto do SESI. E aí o Lorena fez uma temporada excepcional pelo vôlei futuro. O oposto da equipe do SESI. O jogador muito experiente. O metro e 98. 33 anos de idade. Está aí o canhoto. Lorena. Saque no corredor. Trabalhou bem o passe o São Bernardo. Lorena na cobertura. Vem Sandro. Está distante. Chamou Lorena. Também longe da rede. E aí o paredão amarelo, né? Mais uma vez funcionando o bloqueio de São Bernardo. É uma equipe muito alta, né? Tem o Renan com 2,17. Ricardo 2,3. Mineiro 2,3. Luizinho 2,4. Isaac 2,7. Ou seja, todos os atacantes têm mais de 2 metros de altura. Então essa conjugação saque e bloqueio é fundamental para a evolução do time. Saca no central. Luizinho. Dois pontos a vantagem. Mas também é impressionante o alto índice de erros nesse fundamento saque, né? Do time do São Bernardo, Marco. 4 a 1 para São Bernardo, né? Tem uma vantagem importante no placar porque joga melhor. Uma defesa bem posicionada. Com um bloqueio muito bem posicionado. Mas está se precipitando um pouco no saque. E aí o Murilo. Saca no Murilo. Vem num tático. O passe chegou quebrado de ver a dificuldade, né? No time tentar definir o ponto. E aí a chance para o Sérgio. Mão. Foi buscar no último instante. Havia passado um pouquinho da linha da bola. Uma largadinha para o outro lado para empatar o jogo 7 a 7. Olha que bola espetada na rede para o Sandro, ó. E o Mão foi inteligente para tirar de um bloqueio pesado, né? Do Paulo Renan com o Isaac. Continua sacando o Murilo. Mais uma vez no tático. Aí o trabalho do Ricardo. Renan. Começou a entrar à esquerda do Renan, hein? No corredor. Oitavo ponto do São Bernardo. Primeira parada técnica do jogo. O adversário mais qualificado. Ousadia. Foram quatro jogos até aqui entre as duas equipes no Campeonato Paulista pela fase de classificação. Em São Bernardo o SESI venceu por 3 a 2. E nesse ginásio da Vila Leopoldina 3 sets a 0. São Bernardo venceu apenas um confronto, né? Foi justamente o primeiro dessa semifinal dentro do ginásio da Vila Leopoldina por 3 a 2. Aí o ponto do Éder. Empatando o jogo 8 a 8. Não seria se essa bola era para o Éder. Fiquei pensando que essa bola era para a ponta. Era uma chutada na ponta. O Éder acabou tocando na bola que iria para outro companheiro. É o próprio Éder quem vai sacar. Aí o meio de rede da equipe do Giovani. Bom saco carregando lá para cima do Ricardo. Paulo Renan. Bola de graça. Lorena. Trabalho é o passe. Sandro na inversão. Bola de entrada. Diagonal para fora. Para fora agora essa bola do mão. Erro do SESI. Nono ponto para São Bernardo. Messi de Maria, Agüero e Higuaín. Enfrentando Luiz Soares, Forlã e Cavani. Argentino e Uruguai. Eliminatórias Copa de 2014. Um desfile de craques no Canal Campeão. Amanhã 5 para as 9 da noite. Ao vivo aqui no Sport TV. Mais uma vez a passagem do saque ali do Mineiro. Sandro. Lice Chucu com o mão. E o mão acertou literalmente a mão agora lá no fundo da quadra. É o mão mais jovem jogador da equipe do SESI. É uma das contratações para essa temporada. Sandro fez bem em repetir a bola com ele. Já que ele cometeu o primeiro erro de ataque da equipe na jogada anterior. Ele afirma a confiança do companheiro. Saca do Sandro. Aí o trabalho do Paulo Renan. E aí vem o Isaac. Ele bateu com má vontade nessa bola. Você mata qualquer bloqueio, né? O Renan, o Mineiro e o Isaac são jogadores com qualidades para participar desse próximo ciclo olímpico na seleção brasileira. São destaques da base há algum tempo, das seleções B do Brasil. Mas tem condições de participar desse próximo processo. 2 e 7 de altura. O garoto de 22 anos. O Isaac que sacou. O mão insistiu nessa bola em diagonal. Agora lá na saída de rede. Mas de novo para fora. Aí o mão que fez uma Superliga também muito positiva, né? Pelo Campinas. Na última temporada. O segundo erro do mão. Nessa bola em diagonal. Uma na entrada e outra na saída de rede. Continua sacando o Isaac. Para fora. E abriu mão de forçar. Ele fez um saque mais seguro para pressionar. Em função de mais um erro do mão. Bobeou. Esse é o tipo de saque que um jogador desse nível não pode errar. Forçando, tudo bem. Agora para colocar em jogo, não dá para errar. Ali a linha de recepção. No time do São Bernardo. Vai sacar o mão. Vai carregar, ó. Viagem para fora. Os dois times vão errando muito em saque. Olha, esse foi o quarto erro do César na partida. Terceiro do mão. Dois erros de ataque e um de saque agora. Copa do Mundo Feminina de Futebol. Sub-17. Sábado é dia da grande final. França e Coreia do Norte. Meio dia ao vivo aqui do Esporte TV. E aí vem o Renan. Olha o Renan, ó. Dois e dezessete. Seguem os erros. Sexto erro de saque de São Bernardo. Contra dois de César. 11 a 11. É o jogo decisivo. Quem se classificar enfrenta o Campinas. Já a partir do domingo na grande final. Saque do César. Trabalho do Ricardo. Pela no corredor. Sem chance nenhuma para o Thiago Bart. E aí vem o César. E aí vem o César. O Murilo também aos poucos vai recuperando o seu ritmo de jogo. É o primeiro ponto do Murilo. O Murilo chegou na seleção com uma pequena lesão no ombro direito. Foi poupado durante grande parte da fase classificatória. Está adquirindo agora o seu ritmo de jogo ideal. O ponteiro passador participa de toda a dinâmica do jogo. Então o ritmo de jogo para ele então é fundamental. Por enquanto São Bernardo na frente. Um pontinho apenas. Mergulhou para salvar uma bola complicada o mão. Lorena distante da rede. Vem trabalhando contra-ataque São Bernardo. Que pancada agora, hein? Um movimento preciso do Paulo Renan com o Luizinho. Cravou a bola do outro lado, hein? Detalhe que está me chamando a atenção é que enquanto o Renan é o maior pontuador com cinco pontos opostos de São Bernardo, o Lorena ainda não pontuou. O oposto, normalmente, o principal pontuador da equipe do Sérgio. Aliás, um pouco sumido no jogo, né, Marco? A gente quase não tem visto o Lorena passar ali para atacar. 14, 12 para o São Bernardo. É só o primeiro sete. Saca do Luizinho. Mais um erro. Sétimo erro de saque. O segundo do Luizinho. É um índice realmente muito alto. Prestou atenção ali no olhar do Giovani, né? Está concentrado. É um jogo duro. Murilo. Vem de novo no flutuante. Passe quebrado no Paulo Renan. Chamou lá na entrada de rede. O bloqueio amorteceu. Mão. Sandro. Na inversão. Lorena para carregar na canhota. E agora sim passar por um bloqueio duplo. E agora soltou o braço, né? Ele vinha atacando com menos potência. Agora juntou a velocidade com a potência na definição do gol, que é a sua principal característica. O Lorena, depois da sua volta ao Brasil, fez duas finales de Superliga. Ficou com dois vice-campeonatos. Um por Montes Claros e, na última temporada, por Arasatuba, pela equipe do Vôlei Futuro. Mais um saque do Murilo flutuante. Trabalha do Paulo Renan. Bola abaixa. Ele chamou na ponta. Foi malandro. Agora foi esperto. O Mineiro. A bola estava complicada, né? Senta o braço ali, então, no bloqueio adversário. Está aí o Rubinho. Com o seu tablet. O inseparável tablet do Rubinho. Traçando as suas orientações. E o torcedor do César está tentando animar. O time enquadra. Por enquanto, vai dando o São Bernardo. 15 e 14. Saque do Paulo Renan. Serginho. Bola de cheque. Isaac ficou preso no bloqueio. Funcionou. E funcionou bem ali o Sandro. Depois ele insistiu para tentar parar essa bola de entrada. Mais um ponto de São Bernardo. Olha como errou. São Bernardo que vai se mantendo na frente. Ao longo de praticamente todos esses primeiros sete. Murilo trabalhou o passe. E aí o Lorena, né? Voou de trás da linha dos três. De novo. Bola complicada para ele, mas o posto está ali para se virar, né? Achou o recurso, então, de atacar no bloqueio o adversário. Sacando o Éder. Vai carregar no viagem, ó. Que pancada do Éder. Paulo Renan se virou com o Isaac. Mérito todo do levantador agora de São Bernardo. Um bom trabalho também do Mineiro no passe, porque o saque do Éder entrou firme agora. Bom trabalho do Mineiro. Estava participando também do ataque. Conseguiu se virar. E o Paulo Renan consertou. Um passe um pouquinho mais alto que ele gostaria. E o Sandro agora conseguiu, né? Uma bola de segunda. Aquele recurso que o levantador também tem que ter, né? A inteligência, a velocidade e o raciocínio. Os dois levantadores também fazendo uma grande partida até aqui. 17 a 16 para São Bernardo. Passe na mão do Paulo Renan. Chamou o Renan nessa bola de saída. E o Renan, de novo, bola complicada para ele. Mais baixa. De novo no bloqueio. Mais um pouco aí do Giovani, ó. Estamos no jogo, estamos no jogo. Está gritando bastante ali o Giovani. São Bernardo do 18 a 16. Eu estou lembrando das quartas de final, né? Da última Superliga. Quando São Bernardo, sagaram o tabo de São Bernardo. Assustou o Cruzeiro, né? Depois foi o campeão da Superliga. O primeiro título da história do Cruzeiro. Na Superliga Nacional. Cruzeiro teve que fazer três jogos, né? Para tirar o São Bernardo da competição. E de novo. Bloqueio. Simples do Luizinho. Ele contra o Thiago Bart. Ele foi muito esperto, Jardim. É porque ele pulou na primeira bola. Ele imaginou que o Sandro iria repetir. Olha só. Ele fez a primeira bola com o Thiago. Ele ficou esperando a repetição da jogada. que muitos levantadores acabam fazendo. Para dar a famosa moral para o companheiro. A diferença está sacando bem. O cara está quebrando o passe. E os caras estão rodando. Saca do central. Isaac. 2 e 7 de altura. Vendo um flutuante. Murilo. Sandro. Bola de tempo. Bola com o Thiago Bart. Roda o César. Lembrando que o Sidão está no banco de reservas. Pronto para jogar. Ele ficou durante nove semanas. Se tratando de um problema no antebraço. Está recuperado. Está faltando é ritmo de jogo. Aí você vê, Jardim. O César faz a primeira alteração. Coloca o Arik. Vai direto para o saque. No lugar do mão. Arik jogou muito bem. Foi o principal pontuador do terceiro set. Na vitória do jogo anterior. Contra São Bernardo. Em São Bernardo por 3 a 0. Henrique é o oposto. Sacando no corredor. Aliás, ponteiro. Ponteiro passador. O Arik. De novo a defesa do César estava mal posicionada. Chegou o vigésimo ponto São Bernardo. 20 e 18. O Ricardo coloca para o alto. Passega na mão do Paulo Renan. E ele consegue fazer a inversão ali para o Mineiro. Saque do Renan. Vai forçar. Está fora. Mais um erro de Renan no saque. Mais um erro de São Bernardo. Oitavo erro de saque de São Bernardo. Segundo do Renan. O César, que é o atual campeão paulista, no seu primeiro ano, em 2010, foi vice-campeão. Perdeu a decisão para o vôlei futuro. Olha o passo quebrado. O Paulo Renan botou para o alto. Vem, Renan. Fica no bloqueio. Vai insistir o time do São Bernardo. Mais uma chance. Ataca para fora no corredor. Ali o Ricardo. Pegou no bloqueio. Agora o Renan invadiu a área de ataque. No ataque anterior, ele pisa na linha de ataque. A reclamação do banco do César procede. Tive a nítida impressão que ele invadiu. Na sequência, a bola realmente bateu no bloqueio do César. Aí sim, jogada bem identificada pela arbitragem. E o balanço da cabeça do Murilo indicava a inconformidade com a marcação da jogada. É que o São Bernardo também não está legal no saque. Não está dando para entender. Se o saque é a meia força ou entra para rachar ou faz o saque tático que o treinador está pedindo. O time está sem convicção nesse fundamento. E olha que segue mais uma vez com vantagem no placar. Por isso até que não consegue deslanchar, né? Para ter a chance real de encaminhar a vitória no primeiro sete. Vai dando margem para o César. Aí o Lorena carrega em cima do Felipe. Invadiu por cima o levantador de São Bernardo. Ele está no fundo de quadro. Ele ultrapassou a rede para tentar o levantamento, configurando a invasão. Estava aqui. Como que a bola estava ali, só que o recorde? Quando você tocou, a bola estava aqui. Eu só queria atacar a bola. Não, senhor. Não, senhor. Eita, já está na quadra do César. E o Murilo ataca porque a bola já está na quadra do César. Ele pode atacar, inclusive, na mão do jogador adversário se ele quiser. Sandro e o Murilo. Achou a diagonal mesmo, espetado na rede. Mas é o Murilo, né? 22º ponto. O César passa à frente do placar. E agora o senhor Bernardo vai ter que arriscar mais um saque quando recuperar a posse de bola. Porque está pagando um altíssimo preço pelos nove erros de saque até agora nesse primeiro set. Ali o Murilo com toda a sua experiência. Ajustando o posicionamento do time. E o Lorena vai causando estrago no saque. Carregando de novo na canhota. Esse de Lorena. E que pancada do Lorena. O jogador decisivo é assim, né? Nós falávamos que até mais ou menos a metade do primeiro set. A bola vem tão forte, mas tão veloz, né? E o Mineiro não tem tempo de sair. O Rubinho pediu a reação para o toque de bola. O saque do Lorena foi um saque firme. Não foi um saque tão potente que ele não pudesse controlar o toque de bola. Agora com a manchete já armada, ele ficou preso a isso. Está aí, já prevendo que de novo pode ser o alvo do Lorena. O camisa 17 do São Bernardo do Mineiro. Três grandes saques do Lorena até aqui. Ele erra. 23 a 22. Você viu que ele mudou a tática, né? Optou por um flutuante. E agora o São Bernardo que faz a primeira alteração. Entre o número 9, Matheus. No lugar do número 10, Luizinho. Troca de centrais. No time do São Bernardo. Matheus tem apenas 21 anos. O Rubinho certamente quer um pouco de segurança no saque. Já que o Luizinho havia cometido dois erros nesse fundamento. Entra gelado, Matheus, né? E que hora pra sacar também. Vem no flutuante. Passe do Serginho. Sandro. Chamou o Murilo. Aí você tem Lorena de um lado pra decidir e o Murilo num final de sete. É claro que o levantador vai chamar os dois. O SES tem sete pontos. E aí o flutuante pro Serginho não é o melhor saco. Tem muita habilidade. Entrega na mão do Sandro. Que finta o central adversário. E deixa o Murilo contra apenas um bloqueador e o levantador. E agora o SES faz a inversão. Sai o Sandro e o Lorena. Entra um rívoli estreando aí. Levantador reserva. Recém-contratado. E o Léo? Murilo. Num flutuante do Murilo. Levantamento e o bloqueio do SES. Bloqueio do SES. A participação do Éder. A vibração intensa também ali do Leozão. A bola foi pro chão. O SES vence o primeiro set. Aí de novo a jogada. Como o Mineiro não conseguiu, né? Passar ali. Mas também. Jogo com transmissão do Sport TV na Superliga. Dia 24 também. Nove e meia da noite. Um jogaço. Minas e Cruzeiro. Pra abrir bem, né? A próxima edição da Superliga Masculina. Cobertura completa aqui do Sport TV. Que foi a decisão do Campeonato Mineiro dessa temporada. Decisão vencida mais uma vez pela equipe do Cruzeiro. Cruzeiro atual campeão da Superliga e atual campeão mineiro. Vamos pro segundo set. Sacando o time da casa. Éder. Começa errando. São Bernardo iniciou o jogo, né? Com o Paulo Renan. Lá no primeiro set. Sacando e sacando pra fora. O segundo set começa exatamente igual. Erro agora do SESI. Aí vem no flutuante. Mais um erro. Bola ficou na rede. Impressionante. Erro do Mineiro. Vai sacar o time do SESI. Sacando o Sandro. Ricardo. Vem o Isaac. Desceu o braço. Deu defesa. Serginho. Levantamento de manchete. Lorena. Inteligente. Passou pro outro lado. Já tinha um triplo ali no Lorena, né? Que defesa fez o Sandro no ataque de primeiro tempo. Ou seja, a bola rápida de meio com o central Isaac. Linda defesa do Sandro. Por isso foi o Serginho quem apareceu pra levantar. Copa do Mundo de Natação é a vez da etapa de Estocolmo. Na tela do Canal Campeão. Sábado, 11 da manhã, ao vivo no Sport TV3. Continua sacando o levantador do SESI. Sandro. Passe na mão do Paulo Renan. Nessa pipe. Serginho numa defesaça. Lorena pra Murilo. E o Murilo errou. Depois de uma defesa extraordinária do Serginho. É, e o Ari começa jogando esse segundo set no lugar do mão. É uma mudança que vem acontecendo com uma certa frequência. O Ari disputa sua primeira temporada pelo SESI. Assim como o companheiro que ele substitui o mão. São dois jovens jogadores. O Ari, então, o mais jovem da equipe com 21 anos. Jogador de 1,99m. E o São Bernardo vai insistindo nesse erro de saque, né? É um fundamento que hoje realmente não tá legal pro time do Rubinho. 3x2 pro SESI. Sacando o Ari. Vendo um flutuante. Trabalha o passe o São Bernardo. E aí o Renan fica na rede nessa diagonal. Quarto ponto no SESI. Tanto que já é o jogador que tá colocado em quadra pra decidir. Mais um saque do SESI. Mais um saque do Ari. SESI fazendo 4x2 nesse segundo set. Bola espetada agora pro Paulo Renan. E o Renan com 2,17m. Não teve dificuldade nenhuma. Em pensar o que fazer nessa bola, né? Deagoral na saída de rede pro Renan. Veja que o passe do Ricardo chega na mão do Paulo Renan. Ele tá espetado na rede. Joga pro Renan definir. Bloqueio quebrado. Ele que vai sacar. Forçando. Só vai aumentando a estatística de erros, hein, Marco? Impressionante. São 13 erros de saque da equipe de São Bernardo até agora. E esse foi o terceiro erro de saque do Renan. Saque de Thiago Bart. Vem de novo um flutuante. Ricardo, Paulo Renan. Bola de tempo. Bloqueio. Deu azar ali o Eder. A bola foi pra fora. Sai sorrindo, né, o Luizinho? Tá tentando se encontrar ainda nesse comecinho de set. A equipe do São Bernardo. E aí o bicampeão ali com o Giovanni Gávio. Comanda o César em mais uma temporada. Vai sacar o ponteiro Ricardo. Murilo. Sandro. Bola de tempo. Boa, bola com o Eder. Tive a impressão que ele faria a finta, né, pro Murilo receber na entrada. Mas não. Ainda não tá 100% a sintonia entre o Eder e o Sandro. É o primeiro ano que eles jogam juntos pela equipe. O Eder foi campeão algumas vezes, né, três vezes mais exatamente pela equipe de Florianópolis. Era um jogador emblemático naquela equipe que se modificou muito. Mudou o patrocinador. O Eder diminuiu seu investimento, por isso perdeu suas principais estrelas, como o Eder e Bruninho, por exemplo. Bruninho, que vai jogar no Rio de Janeiro na próxima temporada. Aí vem o Lorena, ó. Fez estrago no final do set anterior. E de novo. Carregou pra cima do Mineiro. Pancada. E o Serginho já tava na bola. Se você fazer uma correção, o Eder, na verdade, foi cinco vezes campeão pela Superliga. Ele participou de todas as conquistas da equipe catarinense. O Lorena encontrou o Mineiro e assim vai ser, né? Ponto de São Bernardo. Vai sacar o Luizinho. Um dos centrais do time do Rubinho. Aí ele, Luizinho, Murilo. Sandro. Agora sim, pra Murilo, na diagonal. Se é uma bola que o Murilo gosta e a gente vai insistindo nisso, é essa, né? Passe na mão. Pra ele, é difícil de pará-lo. E esse chute ponta, essa chutada na ponta, essa bola veloz na ponta. O que acontece? O Sandro força as primeiras bolas com o Eder, prende a tensão do bloqueador. Com isso, fica mais fácil pro Murilo trabalhar na escapada, como nós chamamos. Murilo que acaba de errar o saque. Erra menos, né? O time do SESI, mas erra também nesse fundamento. São cinco erros de saque no total, contra 13, como eu disse anteriormente, da equipe de São Bernardo. Que perde o jogo por 7 a 6, um 7 a 0 no primeiro 25 a 23 pro SESI. Olha a classificação pra encarar o Campinas na grande decisão. Saque do Paulo Renan. Olha o Serginho, botou pra trás. Murilo foi quem levantou. Aí a pancada do Aria, a bola ficou no bloqueio. E no erro agora de São Bernardo. Bola pra fora. Jogador de 8 a 6, dois pontos a vantagem do SESI. Volta a sacar, Eder. Em cima do Felipe. Paulo Renan, pra ele. Renan. Canhota na bola, pancada pro chão do oposto do time de São Bernardo. Tem um oposto que ataca tão bem na saída, que é a principal função do oposto. Mas na entrada, como ele pega alto, é por cima do Sandro. Valorizando seus 2 metros e 17. Caiu o Mineiro. Vai forçar. Bola no fundo. Trabalhou o Ari. Sandro pra ele. Pegou ali o time do São Bernardo com o Ricardo. Vem nessa pipe. Linda bola. É o ponto pra acordar o time no sete, né? Que bola bonita do Ricardo, hein? Meio fundo, apareceu com personalidade. Marca o seu quarto ponto. O ponteiro, o passador, melhor dizendo, da equipe de São Bernardo. O Mineiro vai ter sequência no saque. Algo raro, né? No São Bernardo até aqui no jogo. De novo ele força no Ari. Sandro trabalhou bola de tempo com o Thiago Bate. Ponto de São Bernardo. Ponto de São Bernardo. Agora sim, né? O saque fazendo a diferença. Mas a justiça aqui, quem tá com aquela bola de meio fundo foi o Mineiro. E não o Ricardo, como eu havia dito. O Mineiro com aquele ataque fez o seu quinto ponto. O Ricardo permanece com os seus três do primeiro sete. Nono ponto de São Bernardo na frente. Um pontinho, Murilo. Outro bom saque do Mineiro. Ari. E o Murilo ficou secando essa bola, torcendo pra ela. Bater do lado de fora e deu certo. Nono ponto do Sesi. Aí de novo o ataque do Ari, ó. Em cima do Renan. E olha o bloqueio que ele tinha pela frente, hein? Tinha Renan e Isaac do outro lado. 2 e 7, 2 e 17. Não é fácil. Paulo Renan, com o Renan. Bola baixa. Bola baixa, o Giovani vai cobrar ali do... É, mas a reação do Murilo me pareceu que foi uma reação de quem se conforma com a bola dentro. Talvez essa bola tenha pego linha. Porque o Murilo, que normalmente é um jogador que reclama, como tem convicção disso. Não reclamou. Vamos tirar dúvidas. Eu acho que a bola foi boa. Foi boa mesmo. Bola boa, né? O Giovani foi com tudo ali pra cima do Bandeira. O fiscal ali de baixo. Que deu bola boa, inclusive. Volta de graça pra São Bernardo. Vem no contra-ataque. Paulo Renan. Passou da linha da bola ali. O seu central, Luizinho. Serginho botou pro alto. Lorena! Enquadrou o corpo e chamou a clínica de novo pra empatar o jogo. E o mérito do Serginho, né? Que é grande levantador também. Nem de um líbero que dispensa comentários. O melhor do mundo. O melhor do mundo. O quanto estiver jogando, pra mim, como diz o capitão Norbert, é o Pelé dos Líberos. E na próxima segunda-feira, Marco, vai completar 37 anos de idade. É, o vôleibol tem dessas coisas, né? O Malfofão jogando aos 42 anos de idade. O Serginho jogando muita bola aos 37 anos. O Líbero, na questão da lesão, um pouco mais poupado. O treinamento dele tem menos impacto, né? Ele não salta tanto como os atacantes. Saque do Renan. Ele não força. Serginho. Passe na mão. Sandro! Voou pra essa bola o Lorena. E ele sai vibrando, que é o tipo de bola que o oposto gosta de pegar, né? Você sente que ela vem pra você definir em cheio. Olha o passe do Serginho na mão do Sandro. E na inversão, ó. Bola na saída. Tá aí o Lorena voando. Bloqueio completamente quebrado ali do Ricardo. É um jogador polêmico, né? Ele gosta de chamar a torcida, gosta de provocar. Thiago Bato sacando pra fora 12 e 11 pra São Bernardo. E é um cara que tem um papo ótimo, super tranquilo fora da quadra. Você nem acredita que ele se transforma nesse leão dentro da quadra. Jogador muito rassuro, muito determinado. Jogou anos no voleibol francês, no voleibol italiano. E há pouco se tornou conhecido. Por uns quatro temporadas se tornou conhecido verdadeiramente aqui no voleibol brasileiro. Mais um flutuante do São Bernardo, do Murilo. Sandro pra ele, Murilo. Vem o Luizinho. E também ali o Paulo Renan pra rede. Mas você tem o Murilo, né? Com a mão direita. Do jeito que é. É muito difícil de parar, né? O ponteiro da equipe do SESI. É o terceiro decisivo com o Fronto. Quem passar vai enfrentar o Campinas. Campinas que eliminou o Vôlei Futuro em duas partidas. Duas vitórias por 3-7 a 1. Campinas já está na decisão. Olha o saque de novo do Lorena. Felipe. Mineiro. Lá no fundo, pancada, defesa do Mari. Serginho bota pro alto. Murilo passa de graça. Felipe. Paulo Renan. Deu uma olhada. Chamou aqui nessa bola de entrada o Mineiro no corredor. Bola pro SESI. Mais um erro de ataque do Mineiro e de contra-ataque. Momento importantíssimo pra São Bernardo. Mineiro tirou muito. A gente vai acompanhar que o ataque dele pega na antena. Que caracteriza a bola fora, né? É o limite da quadra na parte superior da disputa. E dá tempo do Paulo Renan. Você viu o detalhe ali, né? Ele consegue encontrar o Mineiro. E a bola toca lá na fita. Na antena, perdão. Erro de São Bernardo. Lorena. Ficou na rede. Treze iguais nesse segundo set. Sacando muito o Lorena. E com ele não tem aliviar, né? O saque dele geralmente é esse saque pancada. Saco pra São Bernardo com o Luizinho. Ele força. Olha ali com o Ari. E o Lorena agora invadiu também a área de ataque. A arbitragem tá desligada nesse sentido. O primeiro set aconteceu com o Renan. Agora aconteceu com o Lorena. Tá faltando um pouquinho mais de atenção com essa delimitação. Com a área de ataque. Que limitação do atacante que vem do fundo de quadra. Ele não pode pisar na linha pra assaltar. Ele pode até ultrapassar o momento do voo, da projeção. Chamou a torcida naquela sua característica. Isaac no bloqueio. Conta o pração Bernardo. Os Luizinhos vão trocando pontos. E assim vai evoluindo o segundo set. 14 a 14. Eliminatórias pra Copa de 2014. Os atuais campeões do mundo também tem que batalhar por uma vaga. Pielo, Rússia e Espanha. Amanhã, 3 da tarde, ao vivo, no Esporte TV. Saque pra São Bernardo. Pisou na linha pra sacar. Chamado pé na linha. Ele pode entrar na quadra depois do contato com a bola no saque. Antes do jogo, nesse campeonato paulista. Ele que teve um problema no cotovelo, né? Até durante a Olimpíada sofreu com esse problema. Tem que ficar parado mesmo, dois meses pra se recuperar. Tá aí pela primeira vez entrando no SES no lugar do Thiago Bart. Mais um medalhista olímpico. Bola pra fora. Os jogadores do SES estão reclamando que a bola não teria desviado. O árbitro de cima tá dando, né? O Gediel de Carvalho tá dando ponto pro SES. É o décimo sexto ponto. Erro de ataque do São Bernardo. Essa bola era pra São Bernardo. Houve o desvio no bloqueio. Não marcado pela arbitragem. Dedo mínimo da mão direita do Sidão. Isso é claro, né, Jário? Nós temos esses recursos da repetição. Obviamente, muitas vezes é complicado pra arbitragem pela velocidade do jogo. Tanto que na imagem, na microcâmera, né? Pra nós também, pelo ângulo da microcâmera, não ficou caracterizado o toque. Essa sim, de trás da quadra, imprescindível. Seria pra São Bernardo. Que tem a chance do contra-ataque. Paulo Renan, bola de saída. Atacou bem o Mineiro. São Bernardo chega ao décimo quinto ponto. Dezesseis, quinze pro SES. Embora a quantidade de erros do São Bernardo, mas é um time que se mantém vivo no jogo. E assim foi também ao longo do primeiro set, né, mano? É, tem que coordenar um pouquinho melhor essa estratégia de saque. Jogadores pra arriscar um pouco mais. E outros com um pouco mais de segurança pro jogo acontecer. O time que tem que se bloqueio, não pode abrir mão de um saque. Olha, mais um erro de saque. Então, alguns jogadores têm que segurar um pouco mais. Porque não é sempre que uma equipe depende do saque pra bloquear. Ou da potência do saque. Um saque colocado, um saque bem movimentado. Que faça o adversário de se deslocar. Induz uma jogada. Estratégia de saque não tá legal em São Bernardo. Sandro no flutuante, Paulo Renan. Pra Renan, ele foi cravado na rede. Praticamente cravado na rede o Paulo Renan. Pro Renan, né? E o Renan, lá nessa bola de saída, você tem que ter uma coordenação impressionante, né? Pra não tocar na rede e ainda definir o ponto. 17 a 16 pro SESI. Sacando o Isaac. Saque no Murilo. Sandro, bola de tempo com o Sidão. Mergulhou o Isaac. Botou pro alto. Paulo Renan. Vem de trás ali o Renan. Chance de contra-ataque agora pro SESI com o Serginho no levantamento. Pra Lorena. Ele passou pelo bloqueio. Numa bola inteligentíssima do oposto do SESI. Que linda a bola. Olha a vibração do Giovanni. Sabe da importância desse ponto. Seria o ponto de empate desse segundo set. A linda defesa do Isaac. 2 e 7. Mas com um bonito mergulho. E depois uma largada curta na diagonal. Se ela fosse um pouquinho mais aberta, como ele normalmente larga, o Mineiro defenderia. Visão de quadra. Precisão do Lorena. Triplo do São Bernardo e Lorena saiu. Sacando o SESI com o Ari. Sacou no corredor. Levantamento ali do Paulo Renan. E ele começa a chamar mais pro jogo o Renan, né? 12 pontos. É o principal pontuador em quadra. O oposto do São Bernardo. Seguido de perto pelo oposto do SESI. Que agora tem 9 pontos. Agora a vez do São Bernardo fazer a inversão. Sai o Paulo Renan. E o Renan entra o Fred e o experiente Joel. De 38 anos. Serginho de um lado. Joel do outro. Vai tentar passar sua contribuição, né? É o tio da garotada do São Bernardo em quadra agora, Marcos. É verdade. E é um jogador muito generoso no dia a dia com os mais jovens. Sempre auxiliando. Sempre passando a sua experiência. É um dos motivos de fazer parte desse grupo jovem. Saque do Fred. Saque tático do Serginho. Em cima do Serginho. O passe saiu tão bom, né? Que o Sandro poderia escolher o que fazer. Botou pro Sidão. 19 a 17 pro SESI. Aí o Sidão. Tá se recuperando. Tá ganhando o seu condicionamento. Ritmo de jogo. Que pancada em cima do Felipe. Levantamento do Fred. Bola de saída. No corredor e pra fora. Quarto erro de ataque de São Bernardo. Um com o erro da arbitragem. Com os consecutivos. O Sidão encaixou um bom saque. É excelente sacador não só do SESI. Mas também da seleção brasileira. Nesse momento do set, né? 73 pontos de vantagem. Pode fazer toda a diferença. Forçou o Sidão. Bola pra fora. O Joel vai lá. Mobiliza o grupo. 20 a 18. Quem passar enfrenta o Campinas. Já a partir de domingo. Na grande decisão. E é só um aperitivo. Só uma prévia. Da próxima edição da Superliga. Que você passa a acompanhar no Sport TV. A partir do dia 24 de novembro. Levantamento do Sandro. Na inversão pro Lorena. Atacando no bloqueio do São Bernardo. Chega o 21º ponto. O SESI nesse segundo set. O final que acontece a partir de 1 da tarde. No domingo. O segundo jogo no dia 20. E se necessária. Uma terceira partida. No dia 22 de outubro. E aí vamos conhecer. O campeão paulista da edição. De 2012. Do ano de 2012. Vem Lorena. Não tem alívio. Felipe. A bola não volta. Mais um grande saque de Lorena. O nome do SESI até aqui. Exatamente. O nome da partida mesmo. Que tá resolvendo a favor da sua equipe. O oposto tem mesmo. Essa característica de definição. O Natureza tem que ser um jogador da bola da vez. Da bola de segurança. Como a gente chama. E ele tá fazendo mais do que isso. No saque. Também tá fazendo a diferença. Leozão na rede do SESI. 2 e 3. Do Leozão. Junto com os 2 e 5 do Éder. São os centrais que passa a contar o Giovani. Nessa reta final do set. São Bernardo do 22 a 19. Vai mexer o Rubinho. Vai mexer o Rubinho. Vai tirar o número 10. O Luizinho. Vai colocar o número 15. O Pedrinho. Troca de Inhos. Pedrinho com a 15. Vai entrar pra fazer o fundo. O Pedrinho. O jogador mais habilidoso que o Luizinho. O Luizinho já cometeu 3 erros de saque na partida. Por isso ele quer um pouco mais de segurança. Experiência, né? O momento é complicado pra São Bernardo no segundo set. Tá voltando aí o levantador Sandro. E aí o Joel, né? 38 anos. E jogador da seleção brasileira. Defendeu o São Bernardo na última edição da Superliga. Saiu. E agora retorna pra ajudar o São Bernardo em mais uma temporada. Sacando o Pedrinho. Murilo. Levantamento do Sandro. Voou de novo o Lorena nessa diagonal. Joel bota pro alto. Mineiro. Carrega no braço. Ataca pra fora. Mais um erro de São Bernardo. O César faz 23 a 19. Olha o esforço do Joel pra manter a bola em jogo. Era difícil, né? Também era um triplo. O Murilo com o Edrio e o Sandro. E o Monta de volta ao César no lugar do Ari. É o estilo do Mineiro, hein? Colocou um bigode esperto ali, né? O ponteiro do time do São Bernardo. Saque do Murilo. Bola difícil. Isaac trabalhou. Vem Joel! Atacou. Na antena. A arbitragem errou. Na verdade, o Gediel errou o gesto. Ele assumiu o erro agora. O Gediel tá assumindo o erro. É um bonito gesto. Ele sinalizava ponto pra São Bernardo. Mas ficou evidente que o Joel atacou na antena. Bola bate na antena. Portanto, ataque pra fora. O que configura o sexto erro de ataque de São Bernardo nesse segundo set. Sete points. Pra equipe do César. O São Bernardo evita nessa bola do Isaac. Tava sumidão do jogo, né? O garoto. Foi o primeiro ponto do Isaac no segundo set. O Renan tá aí voltando. E o Joel vai sacar. Mais um set point pro César. Saque do Joel. Ele carrega. Bola em cima do mão. Sandro. Pra Lorena. Ele atacou no corredor. O Felipe pegou. Mas a bola não vai voltar. Ponto de Lorena. Mais um do oposto do César. Que abre 2x7 agora. Vence o jogo por 3x0. Fecha a série em 2x1. E vai enfrentar o Campinas na final. Começa sacando o São Bernardo. Começa sacando o Renan. Já entra pressionado, né? Em função do... Alto número de erros de saque. E ele só contribui pra aumentar essa estatística. É o quarto dele. O jogador que mais cometeu erros de saque na partida até agora. O jovem oposto. Jogador de 2x17. Quinto maior pontuador da última edição da Superliga. Éder. Sacando pro César. Ele força. Bola do Mineiro. Paulo Renan pra Renan. E atacou no bloqueio ali do Ari. Pra empatar o jogo. São Bernardo repete a escalação inicial do primeiro e do segundo set. E o César repete a escalação do segundo set. Ou seja, uma alteração em relação à equipe que começou jogando. Uma alteração de ponteiro passador. O Ari no lugar do mão. Ricardo. E essa bola pra chamar a atenção do comentarista. O Sidão também é uma mudança importante na equipe. Ele começa jogando no lugar do Thiago Bartos na disputa desse terceiro set. É o primeiro set que o Sidão começa jogando no Campeonato Paulista. Já dando mostra que tá se recuperando, né? Que tá voltando ao seu ritmo de competição. Importante também pro César. Bola pro alto. Paulo Renan. De novo pra Renan. Voou pra bola. Fica na rede. Mais um erro de São Bernardo. O César abre 3 a 1. Ali o Murilo vai conversar com o Ari. Vantagem do César de dois pontos. Já nesse comecinho de terceiro set. Saque de Sandro. Bola de cheque. Bloqueio pegou. Lorena bota pro alto. Bola de tempo. Defesa do Felipe. Mineiro. Vem pra Renan. Sem muita força. Serginho na cobertura. Sandro. Levantamento pra o Ari. Ataca no bloqueio de São Bernardo. César faz 4 a 1. Garoto bom de bola. Giovani apostou nele. Ele estava na equipe do Pinheiros. Passou há dois anos atrás por uma cirurgia delicada no ombro. Ficou um ano e meio sem jogar. O Areira destaque nas seleções de base. Botado como craque da nova geração. Passou por um tempo de recuperação. E agora tendo a oportunidade de jogar numa das melhores equipes do Brasil. Aí o levantamento do Paulo Renan. Vai insistindo com o Renan. Ele encontrou essa diagonal. A saída de rede. Aí o oposto do São Bernardo pra rodar essa bola. 4 a 2. Campeonato Paulista masculino de vôlei. Momentos decisivos. Vale classificação pra final. Quem será o adversário do Campinas? Primeiro jogo. São Bernardo 3 a 2 dentro do ginásio da Vila Leopoldina. Na última terça. O César fez 3 a 0 em São Bernardo no campo. Pronto do Ari. Que bola pra ele, hein? Quinto ponto do César. Tá aí de novo. Passe do Serginho. A distribuição do Sandro. Essa inversão. Bloqueio do Simples do Mineiro que não foi suficiente pra parar o Ari. Flutuante. Bola baixa. Renan. Mergulhou o Serginho, mas chegou um pouco atrasado. É, o próprio Serginho tá sinalizando que a bola tocou no chão. Legal o gesto do Serginho pra evitar uma polêmica maior. Ele acusou o toque no chão. O jogador que encerrou a carreira na seleção brasileira, né? Depois da medalha de prata em Londres. Mas muito útil pro César. Ele que vai completar, como a gente já disse, 37 anos na próxima segunda-feira. Tá aí ele. Serginho. Passe na mão do Sandro. O bloqueio parou o Sidão. O Isaac pulou com muita convicção. E quando o central salta antes pra bloquear a bola do primeiro tempo, o atacante adversário tem pouco espaço. Ele prensa a bola, né? Ele não dá espaço pro Sidão atacar. E como é legal a gente ver esse duelo de centrais, né? É uma jogada difícil, mas plasticamente bonita também quando dois gigantes se enfrentam ali na rua. A gente tava na dúvida sobre a invasão por baixo, num bonito levantamento do Sandro. Invadiu mesmo. Pé direito, invadindo por baixo. Aquela bola invertida pro Ari na saída da rede. No erro de arbitragem, a invasão passou despercebida. Sidão vai sacar. Grande saque do Sidão. Leva o SESI ao sétimo ponto. Que pancada, hein? Sacou e sacou pra baixo. O Gilvani já colocou o Sidão pra jogar, apostando o bom momento da equipe. Pra que o Sidão ganhe ritmo de jogo e fortaleça a equipe. Pra final da competição, caso se confirme a vitória do SESI. Muito jogo pela frente ainda, mas o SESI vive um momento melhor na partida. De novo, o Sidão, ele força. Bola pra fora. Quinto ponto de São Bernardo. Na boa tá o Campinas, né? Fez 2x0 no vôlei futuro. É um time que também vai chegar pra incomodar, né, Marcos? Uma das forças nessa temporada que é a terceira com esse patrocinador em Campinas na Superliga. E de maior investimento. Dessa vez a equipe veio pra brigar também pelo título, não só do Paulista. Mas eu diria que também é uma das favoritas, pelo menos num bloco de quatro equipes, entre as principais na disputa da Superliga Nacional. Tempo técnico. Cobertura de ataque. A bola voltou alta pra recuperação. A cobertura de ataque é essa que acompanha o movimento do companheiro. Lorena vai pro ataque. Os demais têm que se aproximar pra auxiliar na cobertura dele. Falhou. Bola boa pra recuperação. Triplo, né, do time do São Bernardo. Vibração interna. Pediu pra ele variar os seus ataques. Ele tem muito o sentimento do jogador, o que é importante, né? Essa questão da sensibilidade pros momentos decisivos. Ele sente que é uma chance pra São Bernardo crescer. Rapidamente ele parou o jogo. Continua sacando o Isaac. Vem no flutuante. Serginho. Na frente do Murilo. Passe de novo pra Lorena. Mais um bloqueio. Mais uma vez, Luizinho. E o Rubinho cantou na parada técnica do Giovanni. Ele falou, vai repetir a jogada pra saída. Pode ficar na expectativa. Ricardo, 21 anos, 2 e 3. Foi o homem do bloqueio. Junto ali com o Luizinho, né, pra segurar o Lorena. O que não é fácil. Tentando reagir São Bernardo. Boa passagem do Isaac. Murilo. Agora sim, foi obrigado a chamar na inversão o Sandro. Mas nem por isso o São Bernardo ficou desatento, né? Por isso que o jogo ainda falta muito pra acabar, como eu havia dito. Três pontos de bloqueio consecutivos. Desse time enorme de São Bernardo. Uma rede com 2 e 17 do Renan. Foi ele quem bloqueou. Luizinho tem 2 e 4. Ricardo tem 2 e 3. Tem que acelerar um pouquinho mais o jogo, o César, se quiser sair dessa rede. Há um direito ali do Renan. Isaac. De novo no Murilo. 9 a 9. Sandro Lorena agora carregou. Pancada nessa bola de saída do oposto do time do César. 10 a 9. Paulo, molhou aí? Molhou, pô. E olha a parcial, né? 4 a 1 pra São Bernardo. Na evolução dos pontos. É, no bloqueio é o único fundamento que a equipe do ABC leva vantagem. Tá 7 a 2. César, apenas 2 pontos de bloqueio na partida até agora. Saque do Murilo. Olha o Ricardo. Boa bola de tempo com o Luizinho. Aquela bola chutada ali no meio porque o bloqueio tava recém subindo, né? E o Luizinho literalmente passou pelo bloqueio do César. Olha o olhar do Giovani. 10 a 10. Vai sacar aí o Renan. Mais um erro de saque, hein? 17 é o total agora na equipe de São Bernardo. Vai se aproximando de um set inteiro de erros em saque a equipe do Rubim. E aí, Éder. Ele vai forçar. E pancada do Éder no Mineiro. Felipe bota pro alto. Bola de entrada. Bloqueio do César e funcionando. Paulo Renan. Ele insiste com o Ricardo de novo bloqueado. Vai pra uma terceira bola lá pro Ricardo. Vem na cobertura Lorena. Sandro. Chamou ali na ponta o bloqueio. E pegou. Segue o rali. Lorena. E a bola pro Ari. Foi esperto o Paulo Renan agora, o levantador. Ele percebeu que o Ari não tinha ângulo de ataque. Ele recolheu os braços. Depois de saltar pra bloquear, induziu a iniciar o erro. Acompanha só nessa imagem que o bloqueio tira a mão pra deixar justamente que o Ari cometa o erro. Cresceu bastante o São Bernardo nesse terceiro sétimo que preocupa o Giovani. Vai sacar o Ricardo, ponteiro. O Ricardo tem 2 metros e 5 de altura. Olha o Lorena. Voando e a bola tocando na fita. A bola de segunda. Serginho pegou. Ari, mais uma diagonal. Dessa vez ele acertou. Bola boa. Desvio no bloqueio. Tá confirmando o árbitro Gediel de Carvalho. Sesi 12 a 11. O São Bernardo sabe que tem que jogar no limite, né? E não dá pra, mesmo com tantos erros de saque, deixar de forçar. Tem que arriscar nesse fundamento. Passe do Mineiro ali pra Renan. Primeiro Paulo Renan no trabalho de distribuição pro Renan, mas o Ari tava ali. E muita vibração do Sesi porque é o primeiro ponto de bloqueio da equipe nesse terceiro sétimo. Primeiro ponto também do Ari nesse fundamento. Ele já havia marcado em outras quatro oportunidades, mas no ataque. Sandro, Paulo Renan, bola de tempo com o Luizinho. Tá conseguindo se encontrar bem agora o Paulo Renan nesse tipo de jogada, né? Com seus centrais. E o Luizinho é o central que mais pontos marcou até agora na partida. Ele tem dois de bloqueio e três de ataque. Olha aquele detalhe das mãos recolhidas pelo Paulo Renan pra induzir o Ari ao erro no contra-ataque do Sesi. E o detalhe é que o Luizinho, né? Dá uma chamada ali no Paulo Renan no último segundo também. Tira a mão, né? É isso aí. E ele ouviu. Serginho. O passe chegou na mão do Sandro. Resposta agora com o Sidão. Se o Sobernatão tá usando muito os seus centrais, né? O Sesi agora bota pra jogar. É, o Sidão já tá na sua terceira temporada jogando com o Sandro. Diferentemente do Éder, ele tem muito entrosamento com o levantador. Sesi, 14 e 12. Vamos avançando no terceiro set. Olha a classificação pra grande decisão do Campeonato Paulista. Aí o passe alto, Paulo Renan. Bola na entrada. Que diagonal espetacular agora do Mineiro. Décimo terceiro ponto do São Bernardo. Pegou muito alto essa bola. O passe até não foi tão bom do Ricardo, mas... Tem um levantador como o Paulo Renan, ó. Encarou o Lorena. Sábado tem clássico nordestino na Série C, Santa Cruz e Fortaleza. 4 da tarde ao vivo aqui no Esporte TV. Murilo, pra Sandro, pra Murilo. Bola de canhota do Murilo. O passe foi ruim. E aí o Mineiro exagerou nessa bola do corredor. Houve uma indecisão, mas está a confirmação de bola pra fora, né? Décimo quinto ponto do SESI. Lance duvidoso também. Não tenho convicção se essa bola não desviou no bloqueio do SESI. Mas fato é que novamente o São Bernardo precipita no ataque. E nesse caso no contra-ataque. Se a bola pega no Lorena ou não pega. Não, acho que dessa vez não pegou, não. Muito complicado pra arbitrar. São lances muito rápidos que sempre geram dúvida. Caiu o Sidão. Olha que saque do Sidão. Felipe. Paulo Renan teve que levantar de costas. Vem contra-ataque do SESI. Com o Sidão. Com o Sandro. Pra ele. Lorena. Tentou encaixar essa diagonal. Uma defesaça agora do Mineiro, hein? E foi ele que definiu o ponto. Por isso a vibração. Mineiro é outro jogador muito talentoso, como eu disse. Acho que ele, o Isaac e o Renan são jogadores com qualidade pra participar desse próximo ciclo olímpico. Ele é talentoso. Mas ainda comete alguns erros justamente pela falta de experiência. Aquele que vai sacar. Por exemplo, o seu quinto erro de saque nessa passagem agora. E que leva a partida pra sua São Bernardo. Rubinho aproveita pra conversar ali com um dos seus assistentes. Enquanto isso, a concentração do Isaac pra sacar. Outro que pega pesado. Vem aí de mão direita. Mais um erro de São Bernardo. Impressionante. 19. Esse é o total dos erros de saque da equipe de São Bernardo. Inversão de novo no Sesi, Rivoli e Léo no time. Saindo mais uma vez, Lorena e Sandro. Será que vai dar tempo suficiente, né? Do São Bernardo chegar a um set inteiro de erros? Aí sim uma marca. Daquelas que a gente não vê toda hora. Renan. Trabalha Murilo. O passe. Vem com o Sandro. Éder ficou na defesa lá atrás do Felipe. E que pancada agora de trás da linha dos três. O menino ataca muito bem pelo fundo. E foi uma situação que ele nem ganhou com a projeção do corpo. Que é um artifício que o jogador do fundo de quadra tem quando ele projeta o corpo e com isso ganha mais potência. Foi um salto, eu diria, mais na vertical. Sobe reto, né? Isso, exatamente, pra poder concluir com potência como ele conseguiu. Vai sacar aí o Renan. São Bernardo tentando se manter no set, se manter mais do que isso vivo no campeonato. Renan num flutuante pra Murilo. Distribuiu bem agora o Rivoli. Tá estreando, né? Fácil você estrear numa semifinal dura como essa. Giovani que, além de treinador, foi um jogador consagrado, bicampeão olímpico, conhece muito o vôleibol. Fez uma ótima contratação. Aproveitou do fim de Montes Claros, que é lamentável. Uma equipe que vinha com muita força nas últimas Superligas. Foi vice-campeão, inclusive, já em uma edição. Ele pegou o Rivoli de lá. A contratação é importante. Ele estava sem levantador. Porque o Everaldo, que era o reserva imediato do Santos, teve uma lesão séria. Ficou de fora de praticamente toda a Superliga. Depois, o Thiago, que é o terceiro levantador da Seleção Brasileira Juvenil, estava improvisando o Henrique. É o quarto levantador em tese. Desfeita a inversão. Tá de volta aí o Lorena, né? O grande nome da partida até aqui. Vai fazendo toda a diferença em favor do Sesi. Nessa vitória parcial por 2-7 a 0. Sacando o Ricardo. Mais um flutuante. Serginho, passe na mão do Sandro. Vem de trás, Murilo. Fora a bola. Muita sede do Murilo para atacar, né? Errou. 18 iguais. Brasileirão 2012. O Flamengo tem que se afastar da zona do rebaixamento. E o Cruzeiro precisa vencer. Se ainda quiser pensar em Libertadores. A advertência para o... A advertência para o Sete. Os capitães. Vamos advertir os dois aqui, tá? O 9 aqui, o Sidão e o Sete aqui. Aviso os dois que estão advertidos. Foi com o Sete, não foi? Adverte lá. Sete. É. Sidão e Ricardo. Foi agora. Não, o olhar... É, Murilo. O olhar... O olhar não significa muito... Não, olhar... Você olha e vira. Não, não encarar. Se olhar, é um fato normal. Bora. Vamos ver. É, houve um excesso ali na comemoração do ponto para a equipe de São Bernardo, depois do erro do Murilo. A arbitragem não gostou. O início bate-boca entre o Sidão e o Ricardo. Os jogadores foram advertidos. Não é uma punição com ponto para o adversário. Pelo contrário. É uma advertência verbal. Foram chamados a atenção. Eu dizia sobre o campeonato brasileiro, Flamengo e Cruzeiro, né? Grande jogo pelo Brasileirão 2012, no sábado, a partir de 6 da tarde, no futebol campeão para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Vai variar. Erro de saque de São Bernardo. É bem do time jovem. Uma discussão. O garoto se intimidou. Um bate-boca com o Sidão. Acabou levando esse sentimento para o saque. E errou mais uma vez. Sandro. Sacando em cima dele. Ricardo. Paulo Renan. O bloqueio pega. Renan botou para o alto. Aí errou o movimento. Errou o tempo de bola. O Paulo Renan com o Luizinho. O Sesi volta a abrir no momento crucial da partida, né? 20 a 18. Olha a encarada, ó. Está aqui o Sidão, à direita. É uma provocada, né? A seleção brasileira dando uma encarada somando a atenção dele. Ele realmente se intimidou, mas faz parte. 20 a 18. Está aí o Sesi. O São Bernardo tem a chance agora para rodar uma bola importante. Conseguiu nessa de entrada com o Mineiro. São Bernardo que vai mexer de novo. Mais uma vez as alterações que aí pertence no São Bernardo. Pedrinho no lugar do Luizinho. Informações da Joana de Assis, trazendo todos os detalhes. Do lado da quadra está a expressão do Giovanni Gávio, tentando levar o Sesi para mais uma final de campeonato paulista. O Campinas já está classificado. O Sesi está a 5 pontos. O São Bernardo precisa levar o jogo para um tie-break agora, né? Já que perdeu os dois primeiros sets. Bola boa do Lorena. O time do São Bernardo pedindo bola fora. A bola foi muito dentro. No último ângulo da quadra, a bola muito bem batida pelo maior pontuador do jogo. Foi o 16º ponto do Lorena. Messi, Di Maria, Agüero e Higuaín enfrentando Luiz Soares, Forlain e Cavani. Argentino e Uruguai. Jogaço pelas eliminatórias da Copa. Amanhã, 5 para as 9 da noite aqui no Sport TV. Aí o passo chegando na mão do Paulo Renan. Bola com o Isaac. Que pancada do Isaac agora, hein? Mesmo distante da rede, não deu para o Ari. Tem que receber mais bolas do Isaac. Um jogador que não pode ficar tanto tempo sem receber. Pega a bola muito alta, tem potência. É uma arma para São Bernardo que não pode abrir mão dela. 21 a 20. Equilíbrio de novo. Aí o saque do Paulo Renan. Passe na mão do Sandro. Olha o que foi para a bola, o Lorena. E é bem dele, né? O passe está perfeito na equipe do Sérgio. E o Ari que entrou, ele é muito bom na recepção também. Durante toda a fase classificatória, foi ele que substituiu o Murilo. O jogador que tem muita consistência no fundo de quadra e é eficiente no ataque. Ele não tem muita potência, mas é muito técnico na rede também. Toda a vibração lá do Lorena e vem aí Sidão. Mais um saco pesado. Grande defesa do Felipe. O passe saiu para Paulo Renan, vem Renan na diagonal. Sidão na cobertura. Sandro faz o levantamento para o Murilo. Está difícil. O Felipe pegou. A bola ia para fora, o Felipe botou em jogo. Vai voltar de graça no contra-ataque de São Bernardo. Paulo Renan espetado. Chutou lá na ponta. E o Renan roda uma bola também importante. Todo mundo está falando para o Felipe, né? Ela ia sair. Ele ficou na dúvida se tinha tocado no bloqueio ou não. Aquela história. Se você está na dúvida, tem mesmo que tentar a defesa. Fez o Felipe e contou também com a sorte e a ajuda dos companheiros. Para que esse erro não fosse tão acentuado. Mais uma alteração em São Bernardo. Vai sair agora o número 17, Mineiro. Entrando pela primeira vez no jogo, o número 18, Alemão. Saiu Mineiro, entra o Alemão. Muito bem, Joana. O Alemão que é ponteiro. Finalzinho na partida, entra frio, né? Sacou e sacou em cima do Murilo. Sandro, Lorena. Bloqueio no Lorena. Por isso que o Alemão entrou para sacar. Não queria correr o risco. O Mineiro já cometeu quatro erros de saque. O Alemão entrou praticamente para colocar a bola em jogo. Para que o bloqueio pudesse prevalecer. E foi o que aconteceu. Ricardo em cima do Lorena. Se não fosse o Ricardo, estaria o Isaac ali, né? Com dois e sete também para fechar a porta. Continua sacando. Alemão. Murilo. Sandro. Para Murilo. Botou no chão agora nessa diagonal. 23º ponto do SESI. Mineiro de volta. Vamos no caderno. Estamos nos aproximando do final do 3º set. Será que dá SESI? Ou o São Bernardo conseguirá vencer para levar para o 4º set? É um grande jogo. Vai sacar o Lorena. Não vai aliviar. Lá no fundo o Ricardo. Vem com o Paulo Renan. Para o Renan. De novo, né? Foi um malandro. Uma bola que não é muito. Na altura para ele pegar, né? Como ele gosta. Mas não. Atacou no bloqueio. Melhorou o Renan nesse 3º set. Voltou a ser o oposto eficiente. De outras partidas, né? O set também foi bem. No segundo foi muito mal, como toda a equipe. Bom, o Luizinho está de volta ao São Bernardo. E agora o Joel entrou no lugar do Isaac e vai direto para o SAC. Titio Joel. Enquanto a gente está vendo a parcela ali de bastante equilíbrio. Pelo mesmo motivo da entrada do Alemão no lugar do Mineiro. Não quer risco. Quer botar a bola em jogo para apostar no bloqueio. Tem essa característica interessante, né? Ele bota a bola para o alto e saca praticamente do lugar. Ali o Joel. Olha o Lorena. Voando para a bola. Amorteceu a defesa de São Bernardo. Renan. Bola alta para fora. Match point para o SESI. Tipo de erro que a equipe de São Bernardo tem que refletir. O time se ajusta no set. Melhora. Mas os momentos decisivos ainda estão pesando aí na experiência. Jogadores com muito potencial, que é o caso do Renan. Saque do Murilo. Para encaminhar o SESI para a decisão. Paulo Renan com ele. Renan pela segunda vez. Ele erra, mas... Não. O desvio do Ari. Do ponteiro passador da equipe de SESI. A bola do Renan ia para fora. Deu sorte porque ela tocou no bloqueio. Raspou no bloqueio do Ari. Bem marcado, não? Mão direita do Ari. Tudo igual 24 a 24. Renan sacando. Bota em jogo. Burilo. O Sandro. Pancada do Ari. E a bola não volta. Mais um match point para o SESI. É inspiradíssimo também o Ari. 25 a 23 no primeiro. 25 a 20 no segundo. Segundo match point para o SESI. Há um ponto de chegar na decisão contra o Campinas. Saque do Eder. Ele vai forçar, ó. Errou. 25 iguais. A torcedora fica ali apreensiva. É um final digno de um confronto de duas grandes equipes, hein, Marco? Sem dúvidas. Grande jogo. E está aberto. Completamente aberto ainda nesse terceiro set. Toda vai a da torcida do SESI que resolveu jogar junto, né? Finalzinho de jogo. Está complicado. Vai ali o Ricardo. O Ricardo saca em cima do Murilo. Bola difícil. Vem. Lorena. Segue a bola em jogo. Contra-ataque para o SESI. Serginho. Na inversão agora. Em cima do bloqueio. Bola para fora. Terceiro match point no ponto de Ari. Que já é a revelação desse Campeonato Paulista. Jogador que vinha há duas temporadas sem jogar. Está aparecendo com muita personalidade em momentos importantíssimos. Assim foi também na segunda partida, quando ele foi implacável no terceiro set. O maior pontuador naquela oportunidade. E hoje não é diferente. Momentos complicados de jogo. O Sandro está optando pelo jovem jogador. Veja bem. É o mais jovem em quadra na equipe do SESI com 21 anos. E a bola do Sandro foi chutada para ele na entrada. A bola de velocidade. Antes o tijolaço do Lorena e do Ricardo. Terceiro match point para o SESI. Saque do levantador. Sandro. Torceda vai junto. Flutuante do Sandro. Agora difícil para o Paulo Renan. E ele conseguiu consertar para o Mineiro. Que bola fantástica. Maravilhoso. Olha que levantamento sensacional dele. Girando com a ponta dos dedos. Ele busca uma bola praticamente perdida. E não bastasse a recuperação da segunda bola. O levantamento foi perfeito. É o ponto que pode fazer São Bernardo acordar. Agora não é para encaminhar uma vitória e levar para o 4x7. Vai sacar o Luizinho. Tem que esperar um pouquinho mais. Depois que o juiz apita. O jogador tem oito segundos para executar o saque. Então. O jogador tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Repensar o que vem acontecendo. A pressão também que se estabeleceu do outro lado. E não pode rifar o saque dessa maneira. Quarto set... Quarto... Quarto match point para a equipe do SESI. Paulo Renan. Botou na ponta. E o São Bernardo vai sobrevivendo. A cada bola do Paulo Renan no final da partida. E de novo com o Mineiro na entrada. Terceiro match point. O bola do jogo que o Mineiro consegue botar no chão. 27 iguais. Serginho pede calma. Usa a sua experiência. A torcida do SESI que é o final. Paulo Renan. Saque no Ari. Sandro. Chamou na ponta o Murilo. Também com experiência o Murilo, né? No bloqueio. Bola para o chão e aquela provocação na rede. Quinto match point para o SESI. E terceiro set é esse, hein? Nas mãos do Sidão. Metade de prata em Londres. Aí o central da equipe do Giovani. 28 a 27. O SESI grita o nome do Sidão. Ele força. Que pancada. O passe quebrado. Nem voltou. Tocou no teto do ginásio. E fica. O SESI faz 29 a 27. 3. 300 a 0 no jogo.